As do Job pode chegar, que o pique tá gostoso Elas fumam a skunk, da máquina salmelzinho Elas vêm pro setor, pra dar pra traficar E se olhar pro alto, avistou o diamante O Mário tá embrasando, o setor tá molazinho Vou convocar o sistema e o marreco no RD O dia vai começar, o DJ K está no som As mulher tão sem calcinha e se pegando o pedredão O dia vai começar, o DJ K está no som As mulher tão sem calcinha e se pegando o pedredão O dia vai começar, o DJ K está no som As mulher tão sem calcinha e se pegando o pedredão Se entra não quer sair, elas bebem vulcanas Aonde rola festa, é doce tudo dança Só porradeiro ou cocô, elas querem problema Aonde rola festa, é no setor do sistema Elas quer putaria, e entra no carro bicho Aonde rola festa, é doce tudo didio A vida fica adequado, limpe no rabetão Você vai levar botada O do meu mano, mó clá e dançarino A esse sistema Mais didio Chama elas pro setor Esse é o dois, pê do bebê As do jovem pode chegar, que o piqui tá gostoso Elas fumam a escante, dá uma pinação melzinho Elas vem pro setor, babada pra traficante E se olhar pro alto, avistou o diamante O Mário tá embrasando, o setor tá mola assim Vou convocar o sistema, e uma eco no RD O dia vai começar, o DJ K está no som As mulher tão sem calcinha, e se esfregando no edredão O dia vai começar, o DJ K está no som O dia vai começar, o DJ K está no som As mulher tão sem calcinha, e se esfregando no edredão Se entra não quer sair, elas bebem bucanas Aonde rola festa, é no setor do dança Só porradeira ou cocô, elas querem problema Aonde rola festa, é no setor do sistema Elas querem putaria, e entra no carro bicho Aonde rola festa, é no setor do dítio A vinha fica de quarto, de pino, rabetão Você vai levar botada, do meu mano mó Vai dançarino Aí se inscreva, é mais dítio Chama elas por ser truco Chama elas por ser truco Chama elas por ser truco